Olá povo de Deus, paz e bem para você. Olha, as reformas trabalhista e previdenciária que estão sendo promovidas pelo governo federal e aprovadas no congresso, elas empobrecem ainda mais o nosso povo, comprometem a qualidade de vida dos pobres e o que ali está sendo definido só interessa ao grande capital, aos poderosos deste mundo. Chegou a hora de darmos um basta ao silêncio das ruas e nos posicionarmos contra esses encaminhamentos, essas decisões do governo federal. Por isso eu convido você com sua família, sua comunidade, seu movimento, sua associação de bairro, sua pastoral para participar do grito dos excluídos que acontecerá na programação do 7 de setembro aqui em Floriano. Por direitos e cidadania, a luta é todo dia. Venha você também participar. Grito dos excluídos, dia 7 de setembro em Floriano.